As notas dos resultados individuais do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2016, foram divulgadas pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Os estudantes fizeram provas de ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. Cada um já pode acessar através da página do MEC, Ministério da Educação. E para quem ainda tem dúvidas sobre como acessar a nota, não é tão difícil assim. Com esse resultado que eles obtiveram hoje, eles vão pesquisar no site do SISU, de preferência, as instituições de todo o Brasil e ver qual é a nota de corte. Pela base que ele vai ter da sua nota, ele vai ver agora qual foi a nota de corte do ano passado, que vai ser mais ou menos a nota de corte para esse ano. Para eles verem qual é a possibilidade que eles têm diante dos cursos que eles desejam fazer. As provas do Enem foram realizadas em outubro e dezembro do ano passado. Apenas 77 mil pessoas conseguiram atingir a nota mil na redação. E de acordo com o MEC, o número é menor que 2014, quando 250 alunos conseguiram a nota máxima na prova de redação. No Piauí, os alunos estão em férias e o período letivo só recomeça no dia 7 de fevereiro. Mesmo assim, já existem vários estudantes acessando o site do MEC para saber sobre o resultado. O que assustou mesmo o Ministério da Educação foram os quase 90 mil alunos com nota zero. Ainda segundo o Ministério da Educação, os motivos são diversos, como fuga ao tema na redação, cópia de texto motivador, não atendimento ao tipo textual e propostas que ferem os direitos humanos. O Caio tem 18 anos e sonha em cursar letras portugueses. Ele diz que não gostou muito da nota, mas tem a esperança de ser aprovado e entrar na universidade. Foram 580 pontos, eu precisava de 700. Qual o custo que você almeja? Letras portugueses na UFIP. Agora com essa nota você está meio descrente, mas na expectativa? Isso, na expectativa. Qual o ideal para que você fosse aprovado? De acordo com a nota de corte do ano passado, seria 620 pontos. Abra as inscrições dia 23 e a partir desse dia que a gente vai ficar tentando fazer a inscrição.